E nesse vídeo você vai aprender de uma vez por todas as cinco espécies do crime de peculato, um dos crimes mais cobrados em concurso público sobre todas as bancas quando o assunto é direito penal, parte especial. Vai aprender, eu separei uma bateria de questões no final dessa aula para validar o seu conhecimento e mais do que tudo vou te dar um presente, um resumão dessa aula com um mapa mental e uma tabela que destaca as principais características daquilo que realmente é cobrado em concurso público sobre as cinco modalidades de peculato, mas ó, já adianta, não adianta nada você baixar e sair da aula porque não vai fazer muito sentido para você, realmente se você entender o assunto, aí a tabela faz sentido, aí vai valer a pena. Então assiste essa aula até o final, faça as questões para validar o seu conhecimento, que a viagem é uma viagem única. É uma vez só que você vai assistir essa aula para nunca mais, depois só com material de revisão daqui em diante, tá? E um detalhe, se você está gostando dessa nossa série de aulas esquematizadas, já se inscreva no canal, ativa o sininho e coloca lá a opção para receber todas as notificações, que agora toda segunda-feira está subindo uma aula como essa, uma aula esquematizada, onde em pouco tempo a gente esgota o assunto de forma direta, sem enrolação, com questões e material de revisão, tá bom? Vamos para a aula, vamos lá? Ó, lembrando, como eu falei para você, especulado, são cinco modalidades que eu coloquei na tela. E dessas cinco modalidades, quatro estão previstas no artigo 312 do Código Penal, e só uma no 313, cuja pena é bem menor comparada com algumas modalidades do 312. Então você precisa entender essas diferenciações, para aí sim não cair em pegadinha de concurso público, tá? E muitas vezes, eu vou ser bem direto com vocês, eu vou ser bem sincero, as bancas são bem genéricas, elas não vão cobrar muito se é peculato, mediante erro de outrem, se é peculato, desvio, apropriação, é peculato, é peculato, tá? Isso, as questões mais básicas, mais superficiais, e questões mais avançadas, aí sim elas acabam entrando nos detalhes em cada uma das espécies. Então eu já adianto para vocês, que é bom vocês aprenderem de forma completa, porque na medida que as provas forem ficando mais difíceis, vai por mim, eles vão cobrar detalhe, detalhezinho de cada espécie do crime de peculato. Mas antes, antes de começar com a primeira modalidade, vamos aqui pegar os primeiros pontos em comuns. O que esses crimes têm em comum? Primeiro ponto, é um crime próprio em relação ao sujeito ativo. Como assim? Para praticar o crime de peculato, via de regra, é o funcionário público. Funcionário público nos termos do artigo 327 do Código Penal. Inclusive aqui no canal tem uma aula completa sobre esse artigo. Coloca lá, funcionário público 327, Diego Pureza. Vai aparecer essa aula completa para você entender quem até é o funcionário público por equiparação para fins penais. Então se esse servidor público exerce atividade pública, pode praticar o crime de peculato. Aí vem a primeira pegadinha. Diego, e o particular, ele pode praticar o crime de peculato? Via de regra, sozinho, não. Agora, olha os requisitos, olha como é que funciona a exceção. Se o particular, ele está praticando a mesma conduta do peculato junto com o funcionário público, sabendo dessa condição do colega funcionário público, e valendo-se da facilidade que o cargo proporciona por ser funcionário público, aí sim o crime do peculato, ele vai se comunicar ao particular, seja como coautor, seja como partícipe. Nós extraímos essa conclusão lá do artigo 30 do Código Penal Partiral, que é tema para uma outra aula sobre concurso de pessoas, mas excepcionalmente é possível sim o particular receber, responder por crime de peculato, tá? Agora eu vou chamar a atenção para vocês sobre cada uma das modalidades, e foquem muito em verbo, qual é o verbo de cada uma das modalidades, momento de consumação e as palavras-chave que eu vou destacar as características de cada uma das modalidades, tá bom? Vamos começar com o peculato apropriação e depois o peculato desvio, porque ambas estão previstas no caput do artigo 312 do Código Penal, e olha a pena, a pena não é pequena, ó, reclusão de 2 a 12 anos e multa. É uma pena muito superior a vários crimes violentos, inclusive. Olha a primeira modalidade, tá aqui, ó, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, e o bem, ó, pode ser público ou particular, eu vou dar exemplos, e o mais importante, de que tem a posse em razão do cargo. Essa frase em azul é o que diferencia o peculato e a apropriação do peculato furto, por exemplo. É até o que diferencia os crimes lá do início da parte especial do Código Penal, dos crimes contra o patrimônio, a apropriação indébita do crime de furto. Não sei se vocês repararam, mas o peculato, ele é um plus da apropriação indébita. Ele é a apropriação indébita praticada pelo funcionário público, e ali com vínculo na sua função pública, é isso. Então, basicamente, é o sujeito que toma para si um bem público ou particular em razão do cargo, mas é um bem que já estava em sua posse em razão desse cargo. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo de bem público. Um policial civil ou um policial militar. Os policiais, eles naturalmente, no dia a dia, trabalham com bens públicos. Por exemplo, algema do Estado, arma da corporação, viatura que é da corporação. Aí, imagina um policial que usa viatura no final de semana para fins particulares. Ele vai visitar a mãe, ele vai fazer compras, ele vai para a praia. Não pode. Ah, Diego, mas tem uma decisão do STJ, tá? Esqueça isso, tá? Porque via de regra, se o sujeito está consumindo aquele bem, está gastando aquele bem, está usando como se dono fosse, isso é peculato, apropriação. Ele está usando como se dono fosse. Então, o que significa o verbo apropriar-se? Se você entender o significado do verbo, você vai entender o momento de consumação. Porque, veja, se o sujeito para praticar o peculato, a apropriação, ele precisa estar na posse do bem, se você não entender que momento de consuma, você vai, a raiva vai falar que é no momento que ele está na posse do bem. Está errado. Porque o policial tem, naturalmente, a posse de uma viatura, ele não está praticando via de regra, crime nenhum. Ele vai praticar, ou seja, o crime vai se consumar a partir do momento que ele praticar qualquer ato de disposição. Em outras palavras, qualquer ato como se dono fosse. O que o dono faz? Um dono vende, um dono empresta, um dono aliena, penhora, e por aí vai, financia, desmonta as peças. Então, imagina que esse policial com aquela viatura no final de semana, ele decide tirar um dinheirinho extra, então ele troca peças do motor, vende para uma loja de peças e coloca peças paralelas. Então, veja, ele está usando como se dono fosse. Só um dono poderia fazer isso. Nesse caso, consuma-se naquele instante o peculato apropriação. Já no peculato desvio, nem falei do exemplo do bem particular, vou dar o exemplo do bem particular então, já me esquecendo. Imagina um oficial de justiça. E o oficial de justiça vai cumprir o mandado de busca e apreensão, vai pegar os bens de um devedor. Não há no direito civil, no processo civil e tudo mais. E ele vai lá e pega o maquinário. E aí ele percebe que o sujeito, ele pegou aquele maquinário lá e tem um celular que ele queria. Ah, eu queria esse celular aqui. Eu vou embolsar. Ele já está na posse de um bem particular em razão do cargo. Ele acaba se apropriando, ou seja, agindo como se dono fosse, nesse momento vai se consumar. Então, pouco interessa se o bem é público ou particular. O fato é, se o sujeito teve acesso, teve a posse daquele bem em razão do cargo. E se ele se apropria, aí o crime é o de peculato apropriação. E a parte final traz o peculato desvio. Ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Esse desviá-lo, muitos doutrinadores criticaram. Eles falaram, isso não é uma espécie de peculato, isso é um exemplo de peculato apropriação. Na verdade, é sim um exemplo de peculato apropriação, mas como o examinador colocou de forma expressa essa espécie, então a gente tem que considerar como uma espécie à parte. Mas se você parar para pensar, desviar um bem que está na sua posse, você age como se dono fosse. Então, tecnicamente é um exemplo, sim, de peculato apropriação. Mas é aquele exemplo onde o sujeito dá destinação diversa ao bem público ou particular de que tem a posse e razão do cargo. Vou dar um exemplo. Imagina um delegado de polícia que está ali de plantão. Aí chega uma guarnição da Força Tática e fala, ó, doutor, acabamos de encontrar essa BMW. A placa aqui estava virada, mas é objeto de furto. Estava esfriando ali na rua para ver se ninguém encontrava, mas é objeto de furto. É só ligar para a vítima e entregar. Aí o delegado recebe, ó, está na posse dele. Só que ao invés de ele ligar para a vítima e entregar para a vítima, ele percebe, ó, meu sogro, ele queria uma BMW igualzinha dessa. Nem vou dar entrada, nem vou registrar, vou desviar para ele. Depois ele quis se vir e mudando a placa, o chassi. Então ele dá destinação diversa ao bem que estava na sua posse em razão do cargo. Veja, é uma forma de agir como se dono fosse, mas é específico de dar destinação diversa. Portanto, aqui, galera, o peculato, o desvio, acontece dessa forma, tá bom? Dar destinação diversa ao bem público ou particular em que tem a posse em razão do cargo. O mais fácil de todos é a terceira espécie, é o peculato furto. Por que o furto? Qual que é a diferença do furto para a apropriação? O furto, a posse, ele já nasce criminosa, já nasce ilícita. Porque o sujeito, ele usa a sua função pública para subtrair, o verbo muda. Subtrair aquilo que já não deveria estar na sua posse. Então a diferença está na origem da posse. No peculato apropriação, a posse nasce ilícita e depois é desvirtuada. O sujeito age como se dono fosse. No peculato furto, ele subtrai aquele bem público particular por conta da facilidade que seu cargo por público lhe proporciona. Então a posse já nasce criminosa. Vamos entender? Olha o que diz o parágrafo primeiro com o peculato furto. Aplica-se a mesma pena. Então a pena é a mesma. Pena máxima de 12 anos. Se o funcionário público, olha só a expressão chave, embora não tenda a posse, então ele não tem a posse, a posse já nasce criminosa, do dinheiro valor ou bem, ou subtrai, olha o verbo para vocês destacarem, subtrair, ou concorre para que seja subtraído, e aproveita o próprio alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Essa frase em negrito é fundamental. Porque se o sujeito furta um bem, ele é funcionário público, mas ele não se vale dessa condição, aí o crime não vai ser peculato furto, vai ser furto simples. Olha que diferença importante. Se não é o vínculo funcional, vamos lembrar que o crime de furto, artigo 155, é a pena simples de 1 a 4 anos. O peculato de 2 a 12 é muito diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina um juiz de direito que na hora de folga, pula o muro do vizinho e subtraiu o laptop dele. Ele é funcionário público, mas o crime por ele praticado, tem ali alguma vantagem pelo fato dele ser funcionário público? Não, então é furto simples. Eu não aplico essa condição de funcionário público. Agora, olha como vai mudar. Um policial militar, valente da sua função pública, adentra no batalhão onde ele trabalha, um cidadão comum não conseguiria entrar, adentra no batalhão e subtrai um celular que estava na mesa de um colega de trabalho. Acabou. Ele subtraiu aquele bem em razão da facilidade que seu cargo lhe proporciona? Sim, então é peculato furto. A pena já vai para 2 a 12 anos. Então perceba que essa frase em negrito é fundamental. Valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário, tá? Do contrário, vai ser desclassificada para um furto simples. Beleza? Vamos agora para a modalidade mais cobrada em concurso público, que é o peculato culposo. Aparentemente é o mais simples, só que tem um detalhezinho num parágrafo seguinte, que é onde as bancas mais brincam de ficar trocando ali os momentos, as consequências. Já vou mostrar para vocês. Só que qual que é o detalhe? Isso caiu até em prova oral para PCSP e isso cai em vários outros concursos em prova objetiva e discursiva de polícia civil. Se perguntarem para vocês, existe crime culposo dentre os crimes contra a administração pública? Existe só um. O peculato é o único crime contra a administração pública que tem modalidade culposa. Então se aparecer para você, é corrupção passiva culposa, é concussão culposa, é tudo pegadinha, não existe. Só existe o peculato culposo. Os demais crimes contra a administração pública não há na modalidade culposa, tá bom? Vamos entender? Vamos lá. Olha o peculato culposo, olha como é simples. Se um funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Pera bem pequena. Mas olha que interessante. Não vai falar que ele praticou um dano culposamente, ele concorreu culposamente para o crime de outro. Olha que coisa diferente. Primeiro, a concorrência dele é praticada por imprudência, negligência e imperícia. Aqui no canal tem uma aula de graça sobre as modalidades de culpa. Imprudência, negligência e imperícia. Então ele não quis praticar o crime. Ele não assumiu o risco de praticar. Mas ele foi negligente, ele foi imperito, ele foi imprudente e deu caos àquele resultado. Só que só existirá punição por peculato culposo, só existirá responsabilidade penal por peculato culposo, se houver posteriormente um crime de outrem, a partir da conduta culposa do funcionário público. Vou dar um exemplo. Imagina o seguinte. Você é um policial civil, um escrivão responsável pela delegacia. O delegado incumbiu a você, lá não tem plantão noturno, é só horário administrativo, mas você tem a tarefa de fechar a delegacia quando acaba o expediente. E você em um determinado momento não verifica ali as etapas do seu trabalho e deixa a porta aberta. Não verificou. Você foi negligente e foi embora. Se no dia seguinte você voltar e perceber que nada aconteceu, ninguém praticou o crime ali, não há peculato culposo. Por isso que o Código Penal diz claramente, concorre culposamente para o crime de outrem. Agora, se você volta na delegacia e percebe que a delegacia foi saqueada, criminosos furtaram os computadores, as armas, os documentos, os inquéritos, naquela delegacia, ou então ela foi depredada, tacaram fogo, crime de dano, tacaram fogo, quebraram tudo, você concorreu culposamente para o crime de outrem, você não vai responder pelo furto, você não vai responder pelo dano, mas você vai responder por peculato culposo. Então é necessário uma condição de punição do peculato culposo aqui, que exista um crime de outrem a partir da sua conduta culposa. Agora, onde está o bisu aqui? Está no parágrafo seguinte. Está na reparação do dano. Porque no peculato culposo o legislador dá ao criminoso uma colher de chá, até porque não é um delinquente de carreira. Olha o que diz o parágrafo terceiro, e aqui que as bancas adoram brincar. Olha só. No caso do parágrafo anterior, ou seja, só no peculato culposo, isso aqui não serve para nenhum peculato doloso, só no culposo, guardem essa pegadinha. A reparação do dano, o que seria a reparação do dano? Pagaram o equivalente em dinheiro ou fornecer os equipamentos que foram destruídos ou furtados. Então, aquela delegacia que tem os computadores furtados, compra novos computadores ou dá o equivalente em dinheiro. Repara o dano. Então, a reparação do dano se precede, ou seja, se vem antes a sentença irrecorrível, muito cuidado, já vou explicar isso aqui, extingue a punibilidade. Então, se você que está respondendo por um peculato culposo, repara o dano até o trânsito julgado, até a decisão definitiva, até a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade e você nem vai responder por mais nada. Agora, se ele é posterior, ou seja, já transitou julgado, e só na fase de cumprimento da pena você decide reparar o dano, aí você vai responder pelo crime, vai ser condenado, vai ter a reincidência nas costas, mas vai ter pelo menos uma redução da metade da pena. A metade da pena, pelo menos disso. Agora, o que você tem que ser recorrível? Porque a maioria da galera que estuda para as carreiras de polícia civil não estuda a parte de procedimento, não estuda nada disso. Rito sumário, sumaríssimo, ordinário, duplo grau de jurisdição, vocês não estuda nada disso. Então, eu vou desenhar para vocês, numa linha do tempo, para vocês entenderem caso a banca use sinônimos. Olha que interessante. Todas essas etapas na linha em azul que eu coloco para vocês são etapas antes da sentença irrecorrível, aquela sentença definitiva. Então, por exemplo, o primeiro está hora de inquérito policial, a conclusão do inquérito policial, depois vem ali ação penal para o motor denuncia, o juiz recebe a denúncia, o sujeito é condenado em primeira instância, depois ele recorre, ele apela, e aí o tribunal reforça a condenação por meio de um acórdão, aí depois ele recorre ao STJ, o STJ mantém a condenação, depois vai ao STF, o STF mantém a condenação. Então, tudo que está em azul, nesse período inteiro que pode levar anos, se o sujeito repara o dano e xinga a punibilidade. É simples assim. Agora, Diego, ele esperou o trânsito julgado para só depois reparar o dano. Aí vem a fase de execução da pena, que é o que está em vermelho. É ali que a pena vai ser reduzida pela metade. Então, só nessa fase vermelha, se ele reparar o dano, a pena é reduzida pela metade. Aí você que tem um olhar mais prático, pode se perguntar, Diego, mas o cara não é idiota para fazer isso? O que não reparou logo? Mesmo que ele se sinta inocente, o cara se ele repara e xinga a punibilidade. É justamente nos casos em que a pessoa acredita piamente na própria inocência, quer defender a inocência, custe o que custar. Ele não quer a sua certidão e antecedentes, ele não quer a nossa certidão. Por exemplo, xinguiu e a punibilidade. Como se ele fosse um culpado, mas o Estado não consegue mais puni-lo. Ele quer ela absorvido. Então, ele briga até o final pela absorção e nem sempre isso dá certo. Então, é por isso, tá? Veja que o Estado incentiva a todo custo. Já caiu. A seguinte é a certidão em concurso público. E o sujeito, ele pode reparar o dano a qualquer momento. Certo ou errado? Muita gente confunde com as consequências. Essa certidão está correta. Ele pode reparar a qualquer tempo. O que vai mudar é a consequência. Se é antes da cintência irrecorrível, xinga a punibilidade. Se é depois, reduz a pena pela metade. Então, cuidado com a interpretação do texto da sua questão. Beleza? Tranquilos? Vamos para a última modalidade. O peculato mediante erro de outrem. Peculato mediante erro de outrem. Já começa com um detalhe importante. Ele está em um outro artigo. 313. Segundo detalhe importante. Olha a pena. É bem menor. Reclusão de 1 a 4 anos em multa. Bem menor. Comparada com o peculato de apropriação, por exemplo. E tem um outro ponto interessante. Olha o verbo. Apropriar-se. É o mesmo verbo do peculato de apropriação. Então, a diferença aqui não está na consumação. Ele se consome igualzinho no peculato de apropriação. A partir do momento que o sujeito pratica um ato como se o dono fosse. Então, a consumação é igual. O que muda? É a origem do bem. É a forma como ele recebe o bem. Então, é isso que vai mudar. Não é o momento de consumação. Não é o verbo. Não é a conduta, portanto. É a forma como ele recebe o bem. Você vai perceber que concorre com a conduta do criminoso o erro espontâneo da vítima. Olha o que diz. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outro. É isso que importa. Recebeu por erro de outro. E um detalhe. Esse erro da vítima precisa ser um erro espontâneo. Um erro não provocado pelo funcionário público. Porque se o funcionário público induziu a vítima a erro, nesse caso, ele se esforçou para enganá-la, o crime será outro. O crime será de estelionato. Que a pena é de 1 a 5 anos. Até um pouquinho maior. Crime de estelionato. Agora, se o erro for espontâneo da vítima, e o sujeito só dá uma despertão e acaba se aproveitando, levando vantagem desse erro espontâneo, aí a gente fala em peculato mediante erro de outro. Imagina o seguinte. Imagina um funcionário público, um oficial de justiça. E vem lá uma decisão do juiz. Ó, oficial de justiça, tá aqui esse auto de penhora. Você vai na loja de eletrônicos daquele sujeito que é um devedor. E você vai pegar, aí tem lá no auto de penhora, tudo discriminado, né? 5 computadores, 10 tablets, 50 celulares, um monte que aumentam naquela lista. É, o oficial de justiça cumprir. E chega lá, ele cumpre tudo certinho. O devedor, ele não vai resistir, tranquilo, a pôr levar, tá aqui e tal. Só que nessa brincadeira, são tantos bens, são tantos objetos, que o devedor, ele se confunde. Ele entrega um tablet a mais. Aí o funcionário público, imagina que nem percebeu. Ele levou tudo. Chega no fórum, ele começa a contabilizar os bens. E ele percebe que tem um tablet sobrando. Ele percebe, opa, a vítima errou. O devedor errou. Se confundiu entre um bem a mais, é a oportunidade perfeita. Porque se o próprio devedor errou, ele não vai dar falta. E como todos os demais bens vão bater com o alto de penhora, o juiz também não vai perceber. Tem um bem sobrando, agora ele é meu. Então ele se apropriar, ele coloca no bolso, ele leva pra casa, ele usa, ele vende, ele empresta, ele pratica qualquer ato. Como se o dono fosse, ali estará consumado. A grande diferença pro peculato da apropriação, é que no mediante erro de outrem, a conduta do criminoso concorre com o erro espontâneo da vítima. Então guardem, se o erro for provocado, o crime será estelionado. Como o erro foi espontâneo, nesse exemplo aqui, peculato mediante erro de outrem. Beleza? É só isso. Pegou isso, você acerta qualquer questão. Agora, lembre-se, na descrição desse vídeo, eu deixei uma matéria pra vocês baixarem, eu deixei uma pavimental, eu deixei uma tabela que resume os principais pontos do crime de peculato, e uma bateria de questões que eu vou resolver com vocês agora, pra nós validarmos o conhecimento. Então, clica aí na descrição, baixe o material que você vai usar agora, pra sempre, pra revisar, não vai precisar voltar sempre nas mesmas aulas de peculato. Com esse material, tá redondinho, tá bom? Vamos lá pras questões? Vamos lá? Vamos pra nossa primeira questão, questão da banca Selecom. Olha só, Tor, questão desse ano, 2024, Tor foi acusado de apropriar-se, olha o verbo, de dinheiro, sobre o qual tinha posse em decorrência do cargo, em decorrência do cargo, olha o vínculo funcional, que ocupou na administração pública, sendo servidor efetivo, fácil, veja, verbo, apropriar-se. Ele praticou apropriação de dinheiro, em razão da facilidade que o cargo lhe proporciona, posse veio em razão do cargo. Que crime é esse? Crime de peculato. E perceba que nessa banca foi bem tranquila, ela nem perguntou a espécie, mas se fosse perguntar, vocês já sabem, peculato, apropriação, simples assim. Vamos pra mais uma. Olha essa aqui, bem cansativa. 2024 também, Tício, agente público de direito, é responsável pela área de informática de administração pública. Então, já guardo o primeiro fato. Ele é funcionário público e responsável por aquela área. Alpha, outro personagem aqui, tendo a posse em razão do cargo de diversos equipamentos da alta tecnologia, avaliados em milhares de reais. Em razão da responsabilidade inerente à função exercida, Tício é rotineiramente orientado pelos superiores hierárquicos e no âmbito dos cursos de aprimoramento sobre os deveres de segurança que deve observar na repartição pública. Então, até aqui, só interessa que eles são funcionários públicos. O resto foi só pra encher a linguiça e te cansar na hora do concurso. Aí vem, nada obstante, em um determinado dia, João, que é uma terceira pessoa, um novo colega, pediu para conversar e se apresentar a Tício em seu gabinete. O pedido foi prontamente aceito, sendo certo que Tício, de forma negligente, deixou de adotar todos os procedimentos de segurança previstos e que eram do seu conhecimento. Então, vejam, ele simplesmente, ó, entra aí, João, deixou tudo aberto, tudo destrancado, não seguiu a rotina de segurança dos equipamentos. Nesse contexto, já no interior do gabinete, João, dolosamente e sem que o primeiro, sem que Tício percebesse, subtraiu um notebook da administração pública colocando em sua mochila. Então, vamos lá, olha só, João não praticou peclota furto, porque para ele estar no peclota furto, ele tem que estar junto com outro funcionário público sabendo dessa condição. Não, eles não estavam associados para furtar algo. Não, na verdade, o Tício, que era o responsável, ele foi negligente, deixou tudo destrancado, tudo ali de mão beijada e o João, sem combinar, e foi lá e furtou um computador. O João, furto, crime de furto. Agora, provavelmente eles vão perguntar aqui sobre o Tício, que foi negligente e concorreu para o crime de outra inculposamente. Nesse cenário, considerando as exposições do Código Penal, é correto afirmar que Tício, tá vendo? Perguntou sobre Tício. Vamos lá. Ah, responderá por peculato mediante erro de outrem, sendo certo que eventual reparação do dano causado por parte de Tício antes da prolação de sentença dará em C a redução da pena pela metade. Então misturou tudo, colocou o peculato mediante erro de outrem, colocou a possibilidade de reparação do dano que nem existe nessa modalidade dolosa, e ainda inverteu as consequências, falou que antes da sentença para reduzir a pena pela metade. A A é uma lambança, mas perceba que para quem não estudou peculato, ela poderia ser uma alternativa errada. Tá tudo muito técnico, então só para quem sabe mesmo que vai acertar essa questão. B, responderá por peculato cuposo. Aí até que beleza. Sendo certo que eventual reparação do dano causado por parte de Tício antes da prolação da sentença dará em C a redução pela metade. Tá errado, porque apesar do começo estar certo, peculato cuposo, se é antes da sentença, e aqui nem fala ser recorrível ou não, mas já é antes da irrecorrível, que pode ser a sentença de primeira instância. O que vai ser como consequência? Extinção da punibilidade. Então o erro está na segunda parte que o erro está na consequência da reparação do dano. C, responderá por peculato cuposo, sendo certo que eventual reparação do dano causada por parte do Tício antes da prolação da sentença dará em C a sua extinção da punibilidade. Alternativa C está correta, acabei de falar, era justamente o erro da B. Vamos ver as demais? D, não responderá por qualquer crime. E aí já está errado, não dizer nem perder tempo com essa. E, não responderá por qualquer crime. Também está errado, também está errado. Então não adianta. Aí fala até que no código penal não tipificou o crime de peculato cuposo. Nós sabemos, acabamos de ver que tem sim peculato cuposo. Tá bom? Vamos para mais uma. Olha isso aqui, 2023, só questão recente. Vamos lá. Considere o caso hipotético e na sequência responda ao que se pede. Carolina é funcionária pública de uma repartição da prefeitura municipal e tem acesso à gestão financeira de um programa social que distribui cestas básicas para famílias carentes. Então ela tem acesso às cestas básicas em razão do cargo público. Em um determinado dia, Carolina decide desviar, olha o verbo, desviar, parte dos recursos destinados à compra das cestas básicas para sua conta pessoal, ou seja, em proveito próprio. Ela realiza transferências bancárias fraudulentas, totalizando valor considerável ao longo de vários meses. Assinale, dentre as alternativas abaixo a que apresenta corretamente o crime cometido por Carolina. Olha que detalhe interessante, galera. Eu já falei, já trouxe uma primeira questão de peculato de apropriação, uma de peculato culposo com as suas consequências e essa é o que? Peculato desvio. E a banca nem entrou nos detalhes, coloca como alternativa correta só o peculato. Se ela quisesse explorar mais e questões mais difíceis exploram isso, ela colocaria peculato desvio. Aqui modalidade do peculato desvio. Vamos para outra, vai ter uma questão para cada modalidade. Essa aqui, 2024 também, galera, só questão recente, GCM. Vamos lá. Um determinado juiz atuante na vara criminal determinou a busca e apreensão de automóvel particular blindado, sendo este pertencente a réu acusado em caso de corrupção que resultou em vultoso desvio de recursos públicos. Então o juiz está lá, manda prender esse carro todo blindado, aquele corrupto ali. Beleza. O magistrado, como vinha recebendo ameaças de morte por outros casos, provavelmente, que estão no Paula, resolveu unilateralmente se apropriar de tal bem e passou a utilizar o veículo somente para os seus deslocamentos ao trabalho. Bom, veja. Ah não, tem um carro dando sopa aqui, eu vou usar para fins particulares. Então em razão do cargo, ele começa a usar aquele carro blindado. Beleza? Contudo, após se remover para uma vara cível, ele mudou, mudou de cargo, mudou de vara, o juiz passou também a utilizar o veículo para ir aos jogos de futebol do seu clube preferido. ele usou como se dono fosse, galera. Diante dessa situação narrada, é correto afirmar que o juiz praticou qual crime? Vocês já sabem, peculato, apropriação. Mais uma questão que a banca não entrou nos detalhes, mas é peculato, ele usou como se dono fosse. O primeiro momento que estava usando para deslocar para o trabalho já era crime ali, tá? Eles colocam um segundo momento e não precisava, só para cansar o candidato. Peculato, apropriação. Vamos para outro. x servidor público pega da repartição pública que trabalha cinco caixas com 50 canetas esferográficas cujo valor é de 40 reais cada uma. É o famoso furto de material de escritório, né? Repartição pública acontece o tempo inteiro. É o funcionário público usando a máquina de tirar xérex, para fins particulares, a impressora, levando canetas, acontece o tempo todo. Antes de encerrar o expediente, aproveitando-se que era o último a sair da sala de que não havia mais ninguém no local. Então veja, o que ele fez? O que ele fez? Ele pegou, ele subtraiu. Nessa situação, a conduta praticada por x é caracterizada como concursão, peculato, atípica em razão da insignificância da conduta, que nem entra no princípio... Ó, veja, princípio da insignificância não entraria aqui, Diego? Não. Não aplicamos o princípio da insignificância em crimes praticados contra a administração pública, tá? Por conta da moralidade pública. Boa questão aí, ó. Curto ou corrupção ativa? Vocês sabem que é peculato, mas qual modalidade seria? Aqui eles usaram o verbo pegar, pegou, que é sinônimo de subtrair. É o peculato furto, porque o cara não vai usar, ele não tá na posse de 50 canetas, não, 50 caixas, 5 caixas, 50 canetas, ele não usa isso, ele pegou de alguma parte da repartição. Então ele subtraiu aquilo que não estava na sua posse, mas que ele tinha acesso em razão do cargo público. Peculato, peculato furto. Tem mais? Tem mais. Vamos pra mais uma questão aqui, ó. Imagine que o funcionário público tenha a posse de um automóvel particular em função do cargo que exerce, ó. Como assim, Diego? O exemplo da oficina de justiça vai apreender um carro particular que o juiz mandou. Ele tem a posse de um carro particular em razão do cargo. Imagine ainda que tendo ciência de que o proprietário do automóvel faleceu, o funcionário apropria-se tal bem. Ah, faleceu, ninguém vai pedir esse bem, vou levar pra mim, vou usar como se não fosse. Nesse caso, qual foi o crime praticado? Excesso de inação? Não é crime passivo de apuração na esfera funcional? Concussão, peculato ou prevaricação? Você já sabe, esse tipo de questão você não errou mais, crime de peculato. Galera, e eu poderia trazer aqui várias outras questões, que é mais uma? Eu vou trazer mais uma questão pra vocês, mas eu poderia trazer várias outras questões, mas tudo igual, só muda os exemplos, as histórias, os nomes, mas não tem mais o que inventar, é sempre isso. No máximo, eles pegam a consequência da reparação do dano no peculato cuposo. Mas faltou uma modalidade, né? Faltou o peculato mediante erro de outrem. Eu trouxe uma questão pra vocês, olha só isso aqui, Klaus, servidor público de uma secretaria da fazenda, estava sozinho em seu departamento de trabalho. Tá lá, tranquilo, na hora do trabalho, moscando. Ao final do expediente, quando um cidadão dirigiu-se até ele, insistindo em efetuar pagamento em dinheiro referente à dívida que Klaus verificou ser inexistente junto àquela secretaria. Vocês entenderam? Então tá lá o Klaus na fazenda, trabalhando, na fazenda pública, e aí chega o cidadão e fala, eu tenho que pagar esse tributo, tem que pagar. Aí Klaus levanta as informações e falou, não tem que pagar nada, mas eu tenho que pagar. Aí ele percebeu, o cara quer pagar, mas não tem que pagar nada. O que ele fez? Olha só, aproveitando-se do equívoco, Klaus recebeu e apropriou-se do valor, sem aleitar o devedor, de que o pagamento deveria ser efetuado em outro órgão, não era ali. Então perceba o seguinte, ele se valeu do erro de outro, impeculado mediante erro de outro. Mas vocês perceberem que os exemplos são sempre iguais? Ele percebe que a repartição não vai dar falta, porque não é ali que tem que pagar, e o juizinho também não, porque ele pagou errado, ele não vai dar falta nem tão cedo pelo menos. Então nesse caso, ele se aproveita de um erro espontâneo da vítima, portanto aqui, a alternativa correta é o peculato mediante erro de outro. Olha como ficou fácil, coloca nos comentários se você foi capaz de acertar todas na minha frente, antes de eu mostrar a resposta certa. Coloca aqui, e se você está gostando desse tipo de aula direto ao ponto, tem frescuras, tem enrolação esquematizada com material para baixar de resumo, e ao mesmo tempo com bateria de questões, deixe nos comentários que eu quero gravar mais e mais aulas assim, voltar para as minhas origens, a minha raiz, o Diego Raiz, entregando sem frescura, sem enrolação. Coloca aí para eu gravar mais aulas como essas, beleza? Já se inscreve no canal, ativa o sininho que aí eu vou entender que vocês estão curtindo mesmo esse tipo de aula. Um grande abraço, bom dia a todos e até a próxima. Valeu!